vai vai peguei uma golininha hahaha olha lá me cortou cheio de linha cortou não, cortou não vai coloca de novo cortou não cortou não ta no cruza ta no cruza corre não ta no cruza peguei a golininha peguei a golininha bota no alto covarde vai ta no cruza 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 vou te cortar vou te cortar vai nada vou te cortar vai nada vou te cortar voei 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 voei